Com a chegada de Andrés, o São Paulo contratou seis jogadores para 2022, dos cinco primeiros que iniciaram a pré-temporada no clube, quem está mais atrás no processo de adaptação ao clube é o meio campista Patrick, prejudicado por uma lesão sofrida ainda nos primeiros jogos com a camisa de São Paulo. Contratado para ser uma peça importante do elenco, inclusive pela sua postura em campo, Patrick sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita no início de fevereiro. A lesão ocorreu depois da primeira chance como titular na segunda rodada do Paulistão contra o Ituano. Ao todo, Patrick tem 97 minutos com a camisa de São Paulo. O tempo de jogo acabou travado por conta da lesão, enquanto os outros novos contratados já começaram a se posicionar dentro do elenco. Jandrei, Rafinha, Nicão e Alisson se colocaram como titulares do time e têm embalado partidas consecutivas entre os 11 escolhidos de Rogério Ceni. Os quatro estão entre os 10 jogadores com mais minutos de São Paulo nos oito jogos disputados em 2022. Patrick está em processo de transição das atividades físicas para o trabalho no campo. O São Paulo não estipula um prazo para a recuperação do jogador, ainda em processo de adaptação ao novo clube e ao trabalho da comissão técnica de Rogério Ceni. O Dinamo de Kiev suspendeu as negociações com São Paulo após a Rússia invadir a Ucrânia na última quinta-feira. O clube de Kiev havia feito uma oferta para Rodrigo Nestor, mas os valores não tinham agradado a direção de São Paulo que recusou em um primeiro instante. Antes, o clube também havia sondado o Igor Gomes em negociação, agora totalmente descartada por representantes do jogador. A expectativa era que nos próximos dias houvesse uma nova oferta do Dinamo por Rodrigo Nestor, mas a tensão inviabilizou a continuidade da negociação. O São Paulo pretende vender jogadores na janela do meio do ano para equilibrar as finanças. Rodrigo Nestor e Igor Gomes estão entre os jogadores com potencial de negociação. O volante Pablo Maia não é mais um jogador da base, reforçando o elenco profissional de São Paulo. O atleta que teve suas primeiras chances neste ano agora é parte do grupo principal de Rogério Ceni. Por isso, segundo Carlos Belmonte, o jogador receberá em breve um aumento e deverá ter seu contrato estendido para além de 2023. O São Paulo tem uma política de pagamento para os meninos quando eles chegam do sub-20 para a transição com o mesmo salário. E depois, quando ele passa a fazer parte do elenco profissional, a gente faz um reajuste no salário. O Pablo não é mais transição, é decisão do Rogério Ceni que ele é do elenco profissional. Agora vamos conversar para dar o reajuste que é justo. A relação com outra revelação da base de São Paulo é diferente. Com o contrato, no fim, o atacante Vitinho foi alvo de palavras duras de Carlos Belmonte. O jogador que não poderá mais atuar pelo sub-20 tem contrato até o meio deste ano e não aceitou as ofertas de renovação que o clube fez até agora. A direção de São Paulo acredita que ele já tem um acordo para se transferir para a Europa. A gente fez a oferta que achamos cabível ao Vitinho, o limite do que a gente acha que o Vitinho tem de valor. Acho que nesse caso é uma decisão do staff. Ele é jovem, tímido, calado. O Vitinho está há 10 anos no São Paulo que investiu no Vitinho. Ele deveria levar em consideração como levou o Kaká. O Kaká poderia sair sem deixar nada para o São Paulo, mas ele fez questão de o Mila deixar algo para o São Paulo. Demos 10 anos de casa para o Vitinho e agora está acontecendo isso. Finalizou!